Isto que estão a ver é o resultado daquilo que aconteceu com o Venâncio Milani quando ele estava com a Renan. Isto que vocês estão a ver é o resultado daquilo que aconteceu quando o Venâncio estava em Portugal e ele ouviu que a coligação de Aliança Democrática foi chumbada pela Comissão Nacional das Eleições. Motivo pelo qual? Não se sabe. Não tem um motivo mesmo fidedigno que pode se ver, porque depois de tudo pessoas começaram a publicar que não, a CNN se arrependeu de chumbar a Cade. Então é exatamente isso que eu quero te falar nesse vídeo, porque você vai saber durante o vídeo e depois dê a sua opinião de tudo isso que está acontecendo. Deixa seu like, se inscreva se ainda é novo no canal. Eu sou Jacob de Moçambique, faço esse vídeo para despertar você moçambicano. Eu tenho dito sempre e sempre nos vídeos, não tem nada a ver com Chapo, não tem nada a ver com Insufo, não tem nada a ver com Venâncio, não tem nada a ver com Luteiro, não tem nada a ver com qualquer outro membro ou candidato à presidência, mas sim tem a ver com o povo moçambicano que está a passar necessidades, que não tem assistência básica, médica, medicamentosa, fome que está a bater, corrupção, índice de desemprego, tudo isso, o povo moçambicano está assolado, está abatido e eles não têm onde recorrer. Portanto, eles veem o Venâncio como última esperança ou última bolacha do pacote, por causa do quê? É o único, se você conhece outro que é mais que Venâncio, diga aí no comentário. Mas eu não conheço, eu acho que não conheço, nem eu mesmo não conseguiria fazer o que está fazendo o Venâncio, porque muitos não gostam de fazer isso e muitos têm medo de fazer isso. Por quê? As pessoas aqui em Moçambique, ou seja, em Moçambique não há liberdade de expressão. Onde chegou o Venâncio não foi fácil para ser acreditado com o povo, para ser acreditado com o governo de Moçambique, para que ele mesmo possa continuar a fazer aquilo, mostrar ao povo que na verdade o povo precisa despertar. Mesmo assim, existem ainda pessoas a lhe combater, por quê? Sabem que quando o Venâncio ganhar, as boladas não vão andar, as boladas vão ter que parar. Aqueles negócios sujos vão ter que parar, porque não tem como seguir em frente com aqueles negócios. Então, eles têm medo. Por isso, sempre aqueles que falam a verdade, eles mandam a gente deles, para que possam torturar, graças a Deus se te torturarem e te deixarem vivo. E outros mesmo desaparecem. E por causa disso, o Moçambique precisa lutar para que possa ter a liberdade de expressão. Mano, eu não quero falar disso, eu sempre falo disso nos vídeos, muitos dos vídeos que estão aqui, eu falo disso. Eu quero te falar por que está a acontecer esse tsunami, por que está a acontecer isto com o pessoal, por que o Venâncio está a fazer isso com o povo moçambique. Então, pessoal, bora aí para o vídeo. Eu já disse, se ainda é novo no canal, se inscreva no canal, deixa seu like. Eu quero te lembrar que durante 16 anos de guerra que tivemos, a Renanmo fez muitas coisas má. Mas mesmo com isso, as coisas foram esquecidas e o povo começou a acreditar na Renanmo de uma forma incrível. Quando o Venâncio, o Mano de Raul, o Raul no 20 e outros que incentivaram, deram incentivo ao povo moçambicano, mostrando que a Renanmo está a lutar pela democracia. E o povo veio acreditar na Renanmo. Portanto, vimos que o Isofumamado queria somente liderar a Renanmo, não queria deixar o outro para ser o presidente da Renanmo. Assim sendo, vocês viram o que aconteceu em Alto Moloca? Eu não vou repetir, porque muitos blogueiros já repetiram acerca disso. Devido a essa situação, o Venâncio Lani escreveu que não poderia mais continuar no partido da Renanmo. E é exatamente isso que começou, e é exatamente este ponto que começou a guerra. Ou seja, a guerra, essa é a guerra política, não é a guerra de pegar arma. Como que está a ser essa campanha eleitoral? Por que que o Venâncio está a agir dessa maneira? E por que que muita gente está a seguir o Venâncio Lani? E por que que o povo está a querer que o Venâncio possa ser o presidente? Por que que o povo não quer o Isofum? Por que que o povo não quer a Frelim? Por que que o povo não quer o Luteiro? Mano, não estamos aí para isso, mas estamos para ver o foco. Por que que o Venâncio, por que que o Venâncio, por que que o Venâncio... Três vezes, não é? Então, exatamente isso. Quando o Venâncio aterou no aeroporto de Maputo, Mavalane, ele disse que na verdade chumbaram a Cade. E eu sei quem está atrás disso, e agora eu vou dar o meu máximo para fazer desaparecer a Frelim. Alguém lembra dessas palavras quando o Venâncio Lani aterou no aeroporto de Mavalane, em Maputo? Alguém lembra aí? Eu quero ver aí no comentário. Se alguém lembra, pode deixar no comentário que eu lembro que o Venâncio disse que eu vou fazer desaparecer a Frelim. Eu vou fazer a campanha eleitoral ser um tsunami. E vocês estão a ver o tsunami está a acontecer dessa vez. Não tem como. Os partidos políticos estão mesmo desesperados porque o que está a fazer o Venâncio... Eu não conheço outra pessoa que já fez isso. Deixa no comentário se você conhece também alguém que eu conheço em Angola, Eu conheço na África do Sul, eu conheço em Namíbia, aqui na África. Se você conhece alguém que já fez como o Venâncio, deixa aí nos comentários porque é muito importante. Mano, as pessoas estão a seguir o Venâncio. As pessoas, os jovens, acreditam no Venâncio que aquilo que tem, o que ele faz, verdadeiramente ele vai realizar. Primeira coisa, nenhum candidato apresenta pré-manifesto. Pré-manifesto daquilo que vai acontecer durante os cinco anos de governação. Ninguém. Mano, Moçambique precisa ser estruturado, ter um novo governo, ter um novo partido a liderar esse país. Ter novas coisas para ver se alguma coisa mude, ou seja, o índice de desemprego diminua e que os jovens não sonhem em saírem fora do país para trabalhar e que os jovens não sonhem em ir na África do Sul para que eles possam ter emprego lá e trabalhar e sofrer com xenofobia e voltar aqui a Moçambique. Para que os jovens não possam mesmo se aderir nas drogas e índice de corrupção. Para que os jovens possam ter uma vida digna dentro do seu território, dentro da sua pátria amada. Esta é a esperança dos jovens. Por isso os jovens estão com o Venâncio no lado. Então, ele disse numa das entrevistas que ele vai fazer desaparecer a Renamo, vai fazer desaparecer a Frelimo nesse Moçambique. Por quê? Porque a Frelimo e a Renamo, visto que o Isufo Mumad, não mostra uma diferença. Eu vi o Excelência Isufo Mumad com o Vassoura a dizer, eu quero varer. Eu quero varer todos os corruptos, todos que prejudicam o povo moçambicano. Mano, como você vai conseguir varer enquanto não consegue varer o seu próprio quintal? Nem mesmo a Renamo não está organizada. Como vais conseguir varer? Como vais conseguir fazer isso? Porque não é possível fazer isso. Vareir um quintal do outro enquanto o seu quintal está sujo. Primeiro você tem que se organizar. Depois deixar o quintal do outro também limpo. Porque você já está limpo. Não é assim? Creio que é assim. Então, dessa maneira o Venâncio está a ser seguido com o povo. Porque o povo tem esperança com o Venâncio. Quantos motivos que eu posso dar? Eu vou te dar alguns detalhes. Por que os jovens, os adultos, os brancos, os negros, os mulatos, todos estão a seguir o Venâncio Unlano. Sem preconceito racial. Por que eles estão a seguir o Venâncio Unlano? Primeira coisa. O Venâncio é mais velho que Chapo. Você sabe disso. O Venâncio é mais velho que Chapo. Mas o Venâncio tem espírito de jovem. Consegue trabalhar com jovem. É dinâmico. Ele apresenta pré-manifesto. Consegue falar no público. Não é só viva. Não é só viva. Ele consegue falar com jovens. Fazer entender que na verdade o que está a acontecer aqui é isto. E nós temos que mudar essa situação. Mano, eu não sei. Vocês não podem achar piada, não. O que eu estou a falar é muito sério. Só que vocês... É coisa que dá para rir, mas não dá para rir porque é triste. O povo moçambicano está a passar essa situação toda. 49 anos de independência. Assim já vamos para 50 anos de independência. Mas vivemos na mesma miséria. E vivemos nessa miséria que ninguém quer nos salvar. Então, o povo já acredita no Venâncio. Eu não sei se eu acredito no Venâncio, ou acredito no Chapo, ou acredito no Isufo ou Luteiro. Mas eu sei que o povo moçambicano já despertou. Qualquer coisa, seja aumentar o preço de alimento, o preço de produto alimentar. Eu creio que o povo moçambicano vai reivindicar. Vocês fazerem coisas sem que o povo saber, o povo vai reivindicar. Mano, o povo já está cansado. A fome, a guerra, em Cabo Delgado, tudo isso está assolado ao povo moçambicano. Por isso, o povo está cansado. Portanto, o Venâncio disse que vai ser o tsunami, ele vai fazer desaparecer a Frelimo em Moçambique. Vai fazer desaparecer a Renamo em Moçambique. É isto que vocês estão a ver. Agora, a Renamo, a Frelimo, já não tem saída. Vejam só as pessoas que seguem o Venâncio. A Renamo, não tem como. A Frelimo, não tem como. MDM já ficou tipo um grupo de estudantes, talvez um grupo de alunos que estão para fazer um trabalho. Então, dessa maneira, não tem como. O Vítano Cigano, que tentou seguir o Venâncio, não conseguiu. Então, vejam só. Tudo isso, ele disse, ele prometeu que, na verdade, Voltei de Portugal, voltei na diáspora, para vos fazer entender que a Frelimo não vai ser o único partido que vai permanecer para sempre aqui em Moçambique. Mano, a Frelimo precisa se organizar. Caso o Chapo ganhar, repito, caso o Chapo ganhar, precisa organizar este Moçambique, voltar Moçambique e as coisas estarem boas. Ou seja, termos uma nova era de Moçambique, porque agora não temos nada. Não temos nada em Moçambique. O emprego está difícil. Por isso, nós estamos aqui no YouTube a reclamar todos os dias. Então, pessoal, era o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça. Subscreva-se já no canal, deixa seu like, mano, partilhe, para que muitos possam conhecer este canal. Eu sou o Jacob de Moçambique. Muito obrigado por assistir. Até aqui. Salute. Tchau. Tchau.